Nós faremos juntos agora a oração para antes de uma cirurgia. É uma oração muito bonita e muito forte, que você pode fazer por alguém que você conhece, que vai passar por este momento de uma cirurgia. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus, médico dos médicos, eis que, diga o nome da pessoa que vai para a cirurgia, está prestes a passar por uma cirurgia. Eu vos louvo, Senhor, pelo dom da vida dele e o entrego inteiramente em vossas mãos. Que os vossos santos anjos, conduzidos por Rafael, o arcanjo da cura, entrem antes dele na sala de cirurgia. Quando ele estiver no leito da cirurgia, que ele se sinta em vossos braços, Jesus. Fazei que tudo corra bem na cirurgia dele. Guiai, bom Deus, as mãos dos médicos. Dá-lhes muita sabedoria e discernimento. Abençoai os instrumentos e toda a equipe médica. Que todos sejam bem atentos e guardados sobre o manto de Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Mãe Santíssima. Que ele fique liberto de uma vez por todas desta enfermidade. Que todo o medo e pensamento negativo se afastem nele. Abençoai a pressão arterial, os batimentos cardíacos, a respiração e a cirurgia e a circulação sanguínea dele. Fazei que tudo e todos concorram para o bem dele. Permita que a cirurgia tenha pleno êxito e que ele logo possa estar em sua casa, com sua família e tendo uma boa recuperação, retomando suas atividades. Em agradecimento, eu vos louvarei, Senhor, por ter deslembrado dele, no dia da sua aflição. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto